E aí pessoal Leon falando, hoje eu vim trazer para vocês aqui mais um conteúdo falando da armada que eu criei né, me desculpa pelo pessoal que ficou esperando, ou não né, mas assim, tive um problema no computador, acabei focando em outras coisas, tava trabalhando bastante, estudando bastante também, e aí eu tive que dar uma parada, passei uns dias só entrando, pegando presente de login e tal, e nem fiz um por cima assim da expansão nova né, da 4.7 que ele trouxe semana passada, tá muito boa, cheia de eventos, cheia de cristais diários, eu mesmo tive uma sorte muito grande, peguei mais uma valquíria nova, com a arma, e um dos estigmas dela, tudo numa tacada só, assim de 10 né, 10 tacadas, isso foi muito bom, nossa me inspirei bastante por causa disso, E eu vim mostrar para vocês aqui a armada, gente a armada é uma das melhores coisas de que você tem que fazer parte né, e o bom de estar fazendo parte de uma armada que tenha um líder ativo, é por causa das batalhas, por causa das contribuições que as pessoas tem né, você vai clicar aqui na armada né, e aí se você não tiver nenhuma, vai pedir para entrar, a armada que eu criei, tá aqui o nome ó, Avalon BR, BR maiúsculo, quem tiver por favor, entra na armada, dá um like no meu canal aí por favor, compartilha aí com quem vocês tiverem, se inscreve, é um canal novo, um canal novo nem tanto né, mas assim, não faço muito conteúdo, mas eu também fico esperando muito feedback do pessoal né, eu sou um cara que não sou focado nisso aqui, eu faço isso aqui por hobby mesmo, mas eu queria muito ver a comunidade crescendo né, e aí quem quiser entrar gente ó, até 3 pessoas online, só tem eu por enquanto né, 3 pessoas online, já ajuda bastante, e eu tinha criado outra semana aí, e passei um tempo, ninguém entrou na armada, a armada ela é desfeita, porque tem uma quantidade de recursos que consome todas todo dia na verdade, e aí esse recurso é acima de pessoa ficar online, eu ia online aqui, vim nas contribuições e colocar a contribuição da pessoa, que é aqui, você vem aqui, aí você pede alguma coisa, se a pessoa tiver, já dá, pede um fragmento, pede coisas, comissões ó, eu posso colocar 10, as pessoas normais podem colocar 1, a gente ganha um bocado de coisa no final da semana, então é muito bom isso, se falar dos pontos de armada que a pessoa utiliza no armada shop, que dá o Tirekti, Tirekti de Dorme, Honkai Peace, né, Honkai ainda vai ter um fragmento já né, e isso aqui é muito, cara é essencial você poupar suas armas né, o fragmento poupar também, o fragmento poupar as habilidades, o fragmento da elfa, dinheiro, fragmento de tempo e espaço para formar as dailies né, então, é muito bom né, é essencial que você tenha uma armada para você fazer as suas, sem falar que você passa a cabeça em battles né, que dá um bocado de recompensa aqui, e é muito divertido você ficar competindo com a galera, tem que ter um score aqui né, é legal a galera ver isso, e aí, vamos para o próximo, o que foi que veio nessa nova aí, principal, veio essa, belezura aqui, a Bronia né, que é a Broni né, que ela colocou esse apelido dela Hacker, a Hacks Orbani, e o melhor dela, é que ela é a melhor suporte que tem agora, para os, as Honkai do tipo gelo, ela tem o mesmo efeito, que a, aqui ó, minha cachorra pessoal, a Estralade de Estrogans, ela entra, em batalha, sem tirar, aqui da ativa, então tipo, isso é muito bom gente, cara, ela, você tá lutando aqui, em vundade, porque as minhas principais de ataque atingir, ela é a, a Hashes of Free, Ries of War, e eu consegui agora, a, cadê, peraí, a gente, que na de Artemis né, então acabei de botar ela aqui, já tinha a arma dela, muito tempo, não tinha ela, e aí eu tô fazendo um combo, muito massa com as duas, e usando a Broni, cara, tá surreal assim, meu time de gelo, tá, toado assim, caramba velho, a frustraga é grande, e aí agora, eu consegui também, a, a, que é de fogo da Durandal biológica, eu tava sem muito atacante biológico, eu tinha um dano físico, e tinha, de biológico, é, eu só tinha ela, eu só tinha ela, então quando eu era um inimigo, eu resistente a dano físico, eu não tinha muito o que fazer, né, porque precisava de biológico, então, graças a Deus, eu peguei ela, eu me enjei, agora eu peguei ela, dano de fogo, eu vou falar que eu peguei a arma, eu não falei, eu peguei a arma, e peguei um dos estímulos, já coloquei os outros dois também, então, minha equipe tá muito boa, consegui muita coisa, esses tempos, e aí é isso, é, eu, é, eu quero mostrar uma missão pra vocês aqui, né, tem a missão dela aqui, que eu não, não tô fazendo, eu e três que fiz umas duas missões só, né, um cara de coisa faltando, que eu tava um ainda, eu vou entrar pra começar a fazer agora, eu vou entrar de verdade pra fazer, se vocês quiserem que eu mostre o progresso, desse evento aqui, beleza, abriu novas missões também, né, aqui no modo história, aqui eu não entrei ainda, aqui, tem que terminar essa daqui ainda, pra vir pra essa, não fiz, né, e eu tô bem atrás aqui, eu nem terminei o Direct C ainda, não fiz Memorial Arena, cara, eu tô bem, não fiz as missões de, de trial, mas enfim, pessoal, vamos lá, entra aí na armada, né, quem puder, mudar esse negócio aqui, manda aqui agora, vamos lá, contato comigo, eu não entro sempre, gente, mas, eu entro, sempre que eu puder, eu entro, viu, então, beleza, e é isso aí, deixe um like, por favor, se inscreva no meu canal, podem mandar perguntas, galera que, que me segue aí, que me segue, sabe que, eu sempre respondo, sempre que eu posso, que é quase toda hora, porque eu tô sempre com a sua mão, então, beleza, pessoal, brigadão, valeu, falou, falou,